Mulheres poderão se alistar no serviço militar aos 18 anos, é isso mesmo. Um decreto publicado no Diário Oficial da União autoriza a admissão de mulheres a partir do ano que vem no Exército Brasileiro. Grande novidade é essa, não é Renato Violi? Boa tarde pra você de novo. Olá, boa tarde pra você e pra todo mundo. Pois é, que grande novidade, né? Aquelas pessoas que têm interesse, mulheres, né? Ingressar nas Forças Armadas, agora vão poder a partir do dia 2 de janeiro. Essa modalidade, ela foi autorizada por meio de decreto, né? Como você mesmo disse. E antes, vamos só relembrar um pouquinho, né? Pra que elas pudessem ingressar as Forças Armadas, era preciso passar por um concurso, uma espécie de concurso e depois fazer um curso de formação de oficiais. E aí a gente via a presença das mulheres na onde? Na área da saúde ou então nas esferas administrativas. Agora, com essa mudança, elas podem ingressar normalmente para passarem por aquele curso de formação, tal como os homens também realizam. Essa modalidade, como já disse, ela vale a partir do ano que vem, mas é preciso ter 18 anos, 1,55m de altura e elas também vão passar por uma etapa, né? Que é a de seleção, onde vai ser feita ali uma inspeção de saúde. Depois de aprovadas, elas seguem para o que se chama de incorporação. Então, durante esse prazo, caso ela veja ali que essa não é uma oportunidade para ela e queira desistir, ainda dá tempo. Depois que faz a incorporação, aí já entra um novo curso, onde ela vai aprender as técnicas das Forças Armadas e passar por uma formação completa. Durante essa etapa, né, ela vai receber todas as instruções para atuar na área onde ela for designada. Aí, o que acontece, Jordevar? Elas são selecionadas e esse curso tem duração de 12 meses. Esse prazo pode ser prorrogado conforme a necessidade das Forças Armadas. Assim como os homens que são convocados ou até mesmo voluntários, elas não vão ser contempladas com estabilidade junto ao serviço militar e assim que finaliza esse prazo, caso elas sejam dispensadas, elas vão compor o quadro da reserva. Então, é uma importante oportunidade, né? A gente até parabeniza o governo por abrir mais essa oportunidade para as mulheres e vamos esperar, né, acompanhar toda essa movimentação a partir de janeiro e a gente vai ver uma grande transformação nas nossas Forças Armadas e que elas aproveitem essa oportunidade, não é mesmo? Eu volto com você.